A Cunha menino, aqui é o Tonho dos Couro, você está nas sessenta e nove, nas meia nove, porque de meia nove é muito melhor, as meia nove melhores piadas do Tonho dos Couro, volume doze, eita rapaz, toda sumana tem fuleiragem aqui no nosso canal do Youtube, se você está no Youtube, por favor se inscreva no canal Tonho dos Couro no Youtube, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é importante, se está ouvindo pela sua plataforma, pelo seu aplicativo, de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Couro, os podcasts, eita coisa boa, tanto você pode assistir como pode ouvir, esse foi, é só o volume doze, tem muito mais, é o doze no volume, é uma piada encangada na outra, sessenta e nove, e outra coisa, essas piadas, você vai ver, foram gravadas há muitos anos, é os arquivos que nós achou aqui, rapaz, com muitas piadas, quando acabar essas piadas, que eu sei que vai demorar muito, a gente vai gravar uma nova pra vocês, mas essa é pra você relembrar, tá certo? Vamos lá, vamos ouvir, sessenta e nove, meia, nove, uma encangada na outra, volume doze. Aqui está o resultado de uma pesquisa que foi feita sobre os homens, o que é que eles fazem depois de transar, ó, e pense numa confusão, eu vou dar o resultado dessa pesquisa pra você, escute só, quinze por cento dos homens foi constatado que depois de transar eles viram pro lado direito, quinze por cento dos homens também foi constatado que viram pro lado esquerdo, e setenta por cento dos homens veste a roupa e vão pra casa dormir com a mulher legítima. Rapaz, olha aí, se você somar os homens e as mulheres iguais ou diferentes, vai dar uma confusão da molesta. Vamos ver aqui uma pesquisa que foi feita aqui pelos bopes, pelo resultado aqui, tu vai ver o resultado mesmo dessa pesquisa que foi feita aqui das mulheres e dos homens, olha aí mesmo. Se juntar um homem inteligente mais uma mulher inteligente, isso vai dar igual a um romance. Se juntar um homem inteligente e uma mulher burra, vai ser igual a um caso. Se juntar um homem burro mais uma mulher inteligente, vai ser igual a um filho. Se juntar um homem burro mais uma mulher burra, vai terminar num casamento. O caba solteiro vai ao médico, né, fazer uns exames de fezes, e quando o doutor diz mesmo assim, sinto muito informar, mas o senhor só tem seis meses de vida. Aí o caba fica doido, sai, não, e agora, doutor? O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Aí o doutor diz, eu no seu lugar, eu casaria com uma mulher bem feia, véia e chata, meu amigo. Aí o caba diz, mas por que, doutor? O doutor diz, seria uns seis meses mais longos da sua vida. O caba pegado na mão da noiva, todo feliz, ia passando lá na rua, em Picuí, no meio do caminho, encontrou o seu manezinho Pinheiro, o reafobado que tinha lá, aí disse, eita, seu manezinho, mas rapaz, eu tô muito feliz, viu, seu manezinho? Semana que vem, rapaz, eu vou me casar com Rosinha. Seu manezinho fez de besta. Mas, seu manezinho, por que o senhor não é casado não? Ele disse, sou, há vinte e nove anos, mas preferia trinta de cadeia. Por que, seu manezinho? Porque o ano que vem eu sabia que eu tava livre. Edilson era um viúvo, desses caba, meio sem vergonha, e inventou de casar com uma menina de dezessete anos. Rapaz, uma pessoa da família, um parente dele mais próximo, chegou e foi tentar fazer ele desistir da ideia, né? Aí diz assim, esse cara, na real, Edilson, não tá vendo, rapaz, que essa menina de dezessete anos, rapaz, vai casar com tu e não vai te chifrar, rapaz, ela vai botar chifre em tu a vida toda, rapaz. Cai na real, casa com uma mulher mais madura, uma mulher mais experiente, rapaz. Então, é melhor pra tu. Ele disse, nada disso, meu irmão. Tu acha que eu vou deixar de dividir o filé com os amigos pra poder comer pelanca sozinho? Não é assim, não. Rapaz, um matuto desmantelado, compra um morando na capital, vai e compra um Fusca, né? Aí sai dirigindo pela primeira vez, rapaz, e entra numa contramão. Dá azar, porque é parado por um guarda, né? Na mesma hora. Aí o guarda vai, se onde o senhor pensa que vai. Aí ele diz, bem, bem, eu, seu guarda, eu tava indo pra o cinema, né? Mas parece que me atrasei, tá todo mundo votando, né? E a vovó de Mariazinha, rapaz, morre. A mãe quer comunicar-lhe o fato de maneira amena, né? Pra ela não se traumatizar muito. Aí vai dizendo assim, Mariazinha, a vovó está fazendo a sua última viagem. Aí ela vai e diz, e pra onde ela foi, mãe? Pra onde todos nós iremos, minha filha? Oba, pra Disneylândia, pra Disneylândia. Na delegacia de Lisboa, o delegado de plantão foi ler um catálogo de armas, né? Aquelas armas tudo, aqueles negócios pesados, aquelas coisas tudo. Aí numa das páginas, rapaz, ele vê uma arma bem antiga, né? De aparência muito estranha, aquele negócio todo. Aí vai e pergunta um dos seus auxiliares, né? Que raio, que raio de arma aí é esta aqui, opa? Isto é uma catapulta, doutor. Cata o quê? Catapulta. Ora, pois, então trata-se de instalar imediatamente na zona do baixo-meritrício. Rapaz, e o português Manel vai ao médico e o doutor examina ele e receita três remédios. Uma semana depois ele retorna, bem pior do que estava, papai, o médico vai estranha. O senhor comprou o remédio que eu lhe prescrevi? Mas claro, doutor, que o comprei, doutor. E tomou todos direitinho? Tomar como, doutor? Pois, em todos os frascos que esteve escrito, mantenha sempre fechado. Eita, rapaz, uma paciente no hospital há dez anos em estado de coma profundo, rapaz. Uma confusão da moléstia. Um dia, inexplicavelmente, ela parece grávida, rapaz, de três meses. Aí aquele pessoal foi aquele ribuliz dentro do hospital. O povo já estava as enfermeiras pensando até que era milagre aquela confusão da moléstia. Aí eu sei que foram interrogar todo mundo. E quando foram interrogar Mané Potêncio, aí ele foi e disse, não, eu não fiz nada. Eu só entrei no hospital. Tinha um homem lá que estava escrito assim, doente do coração. Eu dei o remédio para o coração do homem. Quando eu cheguei na mulher, aí estava escrito só coma. Aí eu peguei. Camarada, chega no consultório do oftalmologista, trazendo na mão um vidro de azeitona daqueles grandão, rapaz. Com tolete dentro, né? Aí o médico olha assim, quando vê aquele desmantente, diz, rapaz, o que é isso? Eu sou oftalmologista. Eu não faço exame de fezes aqui não, rapaz. Os olhos, eu trato dos olhos, meu amigo. Só dos olhos, esses olhos que ficam no rosto. Aí o paciente olha assim e diz, eu sei, doutor, eu sei. O problema é que cada vez que eu faço um tolete desse, escorre uma lágrima aqui no meu olho esquerdo, rapaz. Rapaz, sininho, vai e pergunta para a mãe dele, né? Por que é que a mulher só casa de branco? Aí a mãe vai e responde. É porque é um dia de muita alegria, meu filho. É o dia mais feliz da vida dela. Aí o moleque faz uma cara de menino sabido. Aí vai lá e conclui. Ah, mãe, já sei. Então é por isso que o homem só se casa de preto, né? Um restaurante muito granfino, rapaz. Um cliente pede uma sugestão do garçom. Aí o garçom disse, nossa sugestão de hoje é língua à moda do chefe, senhor. Ó, ó, não quero não. Língua, eu não gosto de... Eu tenho nojo a todas as coisas que saem da boca do animal. E que tal um ovo cozido, senhor? Dois colegas conversando. Aí um diz assim, sabe, rapaz, eu estou com a vista tão fraca que estou trabalhando o tempo todo, rapaz. Homem, que papo é esse, rapaz? Está ficando doido? Não, 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 rapaz. Sabe o que é? É que na minha mesa, rapaz, eu não consigo mais nem enxergar o meu chefe, rapaz. Aí então ele fica me observando e eu não sei se ele está me observando ou não. Aí na dúvida eu vou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Três moleques conversando. Era uma conversa bonita danada, aquelas conversas de menino, né? Aí o menino chegou para o outro e disse, meu tio é vigário e todos o chamam de reverendo. Aí o segundo vai e diz, após o meu, o meu é cardeal e todos tratam como eminência. Aí o outro vai e comenta, após o meu tio tem 250 quilos e todos quando vêem, exclamam assim, meu Deus! A gatinha super produzida, rapaz, está de saída com o namorado, né? Neste momento a mãe fica preocupada demais. Aí vai logo dizendo assim, volte cedo, hein, minha filha? Cuidado, volte cedo, viu? Aí a menina vai responder à mãe, para tirar a preocupação da mãe. Aí diz assim, mãe, será possível? Deixe de preocupação. Eu não sou mais nenhuma criancinha que usa fraldas, não, mãe. Aí a velha diz, pois é, minha filha, justamente por isso mesmo que eu me preocupo. Rapaz, o noivo vai buscar o resultado do exame pré-nupcial que ele e a noiva haviam feito alguns dias antes, né? Aí o médico lhe diz, tenho boas e mais notícias para lhe dar. Aí o rapaz fica empálido demais, né, rapaz? Aí o médico vai e prossegue. A ruim é que sua noiva está com doença venérea. Não pode ser, doutor. Que horror, rapaz. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que ela não pegou de você, viu? Rapaz, um colega chega para o outro e diz assim. Disse, ó meu, você nunca tira férias, rapaz? Será possível? Eu não posso me afastar da empresa. Puxa, rapaz, ele não pode passar sem você, não, é? Claro que pode, rapaz. É exatamente por isso que eu não quero que eles percebam. O soldado é operado na tenda do médico, rapaz, em plena guerra. Pense numa confusão. No dia seguinte, o doutor lhe pergunta, tudo bem? Aí o soldado, todo lascado, ele diz assim, sim, senhor. Só que ontem à noite eu tive a impressão, rapaz, que me deram uma paulada na cabeça. Aí o médico diz, bem, você compreende, né, rapaz? Acabou-se as verbas para nós comprar anestésico aqui para a guerra, né, rapaz? A lagartixa passa rastejando, rapaz, o seu lindo rabinho. No maior charme, o lagartixa se apaixona e vai correr atrás daquele material. Eita, desmanteiro grande. E corre atrás, né, do rabichozinho da lagartixa, aquele negócio da lagartixa só balançando o rabo e o lagartixa atrás, aquela confusão. Lá na frente, rapaz, a lagartixa passa numa linha de trem, o lagartixa atrás. Na hora que o lagartixa vai rastejando por riba da linha do trem, o trem passa, rapaz, esmaga a cabeça do lagartixa. Mata o lagartixozinho, rapaz, lasca a cabecinha do lagartixa. Moral da história, por um bom rabo, qualquer um perde a cabeça. Eita, rapaz, e o doutor, rapaz, o médico vai de um cabeleireiro cortar o cabelo, quando senta na cadeira, o cabeleireiro curioso vai logo perguntando. Doutor, por que o senhor se especializou em doença de pele e venéria? Rapaz, porque é o seguinte, olha mesmo. Porque os meus pacientes, eles não me acordam no meio da noite. Não morrem da doença, mas também não se curam. O amigo do cantor, encontra com o cantor que tinha de fazer o show na noite anterior, aí vai e diz assim, e aí cara, foi ovacionado ontem no show? Aí o cantor diz, é, fui ovacionado, entomatado, acibolado, alaranjado. E duas pulgas, rapaz, começa a tomar umas doses num bar, começa a se embriagar aquele negócio todo, aí sai as duas cambaleando. Aí uma diz assim, ei, ei, vamos a pé pra casa? Aí a outra pulga diz, sei não, acho melhor a gente pegar uma carona num cachorro. Eita, rapaz, e tu que usa celular, escuta só o desmantelo, tu que tem um celularzinho aí. Tu sabe por que é que o celular prejudica a masculinidade? Olha, é só por esse motivo aqui, olha. Por que está cada vez menor? Por que vive dobrado? Por que, no melhor da conversa, a ligação cai? Por que, quando entra num túnel, não funciona direito? Duas amigas conversando, rapaz, uma vai e pergunta pra outra. Vanessa, como vai, querida? E o Rafael? Ai, Bruna, nem me fale no Rafael, esse sujeitinho me cansa. Também pudera, né, Vanessa? Você vive correndo atrás dele? Rapaz, olha só. A garrafa de leite está lá, encostada lá na escada do prédio. Aí chega outro entregador, bota outra garrafa de leite lá de lado da garrafa que estava encostada. Aí uma chega e cumprimenta a outra, né? Diz, bom dia. Aí a outra nem responde. Aí a primeira gentil torna a insistir. Eu disse, bom dia. Aí a outra diz, cala a boca que hoje eu estou azeita. Chico, burra cega, meu primo, rapaz. Estava lá no bar, aquele tomando um, aquele negócio todo. Aí chega um amigo dele e diz assim, Chico, Chico, rapaz. Corre na sua casa que sua mulher está te traindo com um amigo seu, rapaz. O mui infeliz sai correndo com a mulesta com três oitão na mão. Daí a pouco ele volta todo manso. Aí diz assim, você é muito mentiroso, hein, rapaz. Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Que amigo o quê, rapaz? Eu nem conheço o cara, rapaz. O cabra vai no psiquiatra fazer um tratamento, né? Ele estava muito, a dor de cabeça muito grande, aqueles negócios tudo. Aí o médico faz um tratamento de autossugestão com ele, né? Aí diz assim, repita três vezes. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E o cabra vai e termina se curando mesmo, rapaz. Aqueles negócios psicológicos, aquele negócio todo. Quando terminou o tratamento, aquele negócio, o médico mandou ele acertar com a recepcionista. Aí ele disse, não, peraí, eu vou usar o método que o senhor me ensinou. Repita três vezes, doutor. Eu já recebi, eu já recebi, eu já recebi. O cabra vai numa feira e resolve comprar um canário, né? Aí pergunta para o vendedor, quanto custa aquele canário que está cantando ali? Um canário cantando com a mulher geló, o cabra disse, duzentos reais. Aí ele disse, é, tá bom, está muito caro. E aquele que está ali quietinho, quanto é? O cabra disse, é quinhentos reais. Oxe, como assim, rapaz? Tu está aí ficando doido? Eu acho que o senhor se enganou, rapaz. Aquele que canta custa menos do que o outro que não canta? O outro disse, é isso mesmo, rapaz. Porque aquele ali é o compositor. Aí a menina chega desesperada e vai chorando demais e vai logo dizendo para o namorado. O que você fez comigo? O que você fez comigo não tem nome. Aí o cabra diz, não tem nome e nem vai ter sobrenome também. O rapaz da cidade grande, rapaz de férias, vai visitar a fazenda do avô. Aí chega no curral, sussurrando no ouvido da vaca, bem de manhã, bem cedinho. Aí diz assim, eu tenho uma surpresa para você. Hoje quem vai tirar o leite sou eu. Aí a vaca faz, bom, eu também tenho uma surpresa para você. Eu não sou a vaca, eu sou o bolo. Rapaz, e o português Manel presencia um crime sexual, rapaz. Um estrupo, né? Aquele negócio todo. Aí vai dar o depoimento na frente do juiz, como testemunha, né? Aí diz, e então, doutor, Sem dar conta de minha presença, o tarado agarrou a moça, a força abrindo a barguilha de sua calça, tirou para fora, tirou para fora, como eu vou dizer, e tirou o... Aí o juiz intervém em seu auxílio, aí diz assim, tirou para fora o órgão. Ele diz, doutor, parecia mais uma flauta, viu, doutor? Mané putense, meu primo, foi lá da Paraíba para o Rio de Janeiro, né? Aí os amigos foram lá, advertiram ele, que lá no Rio de Janeiro, os ônibus e os táxis costumam voar seus veículos, né? Os cabas gostam de voar na carreira danada, aquele negócio. Aí, rapaz, chegando na cidade maravilhosa, Mané desce da rodoviária, pega um táxi, e diz assim, Avenida Brasil, seu moço, por favor. Aí o caba diz, que altura? Aí ele diz, rapaz, eu vou dizer uma coisa, se tu for a mais de dois metros, eu pulo desse troço, cabra sem vergonha. Aí a mulher chega muito doente no médico, né, rapaz? Aí o médico experiente demais, vai dar logo o diagnóstico, né? Quando faz os exames, aquele negócio tudo é de, a senhora está com doença de chagas. Aí a mulher diz, doença de chagas, doutor? O que é isso, pelo amor de Deus? O doutor diz, olha, é uma doença que dá no sangue, é incurável, viu? A senhora contraiu porque foi chupada por um barbeiro. Ela diz, barbeiro? E o filho da mãe ainda me diz que era engenheiro, doutor. O médico chega, rapaz, com o resultado do exame de gravidez, aí recebe a paciente e vai logo falando, entusiasmado demais, aquele negócio, e diz, minha senhora, eu tenho outras notícias para a senhora. Aí a paciente retruca na mesma hora, diz, senhora não, senhorita, por favor. Aí o médico fica nervoso demais e diz, senhorita, eu tenho péssimas notícias para a senhora, a senhora está grávida. Rapaz, e o português, todo suado, chega em casa, aquele suado demais, todo cansado, aquele troço todo. Aí diz, ô Maria, estou a morrer de cansaço, vim correndo atrás do ônibus e sem alcançar, e acabei chegando até aqui. Meu consolo é que eu economizei o dinheiro da passagem. Mas tu é burro mesmo, hein, Manel? Por que tu não viesse correndo atrás de um táxi? Teria economizado muito mais. No Congresso Internacional, rapaz, dos astronautas, né, aquele negócio todo, o representante português anuncia todo orgulhoso. Nós seremos os primeiros homens a desembarcar no sol. Impossível, vocês morreriam queimados com todo aquele calor. Ah, mas nós não somos burros. Nós iremos à noite, rapaz. E o cara chega no médico, rapaz, expondo o problema dele, né, ele estava com um problema muito sério, aí vai logo dizendo assim, se eu estou com um bruto problema no aparelho digestivo, o meu estômago não consegue fazer mais a digestão de maneira nenhuma, doutor. Se eu como carne, rapaz, na hora de defecar sai carne inteirinha. Se eu como fruta, rapaz, sai os pedaços do jeito que entraram. Olha, o que é que eu faço, doutor? Pelo amor de Deus. Aí o doutor disse, o senhor já pensou em comer merda alguma vez? Português, rapaz, dá aquela pulada de cerca, né, levando uma mulher muito gostosa para um motel, o melhor motel da cidade. Aí chega lá, pede uma suíte super luxo, vai lá levar a menina lá para dentro, rapaz. E aquele separava o celular de lado dele. Tinha comprado o celular, aquele negócio todo. Quando ele está no melhor da festa, não é que o celular toca, rapaz. O português atende o celular e diz, Maria, ô raios, como foi que tu me achaste aqui, aqui no motel? O português todo nervoso, rapaz. Entra no edifício, vai logo dando chute, dá num vaso que tem lá na recepção, xingando umas velhinhas que estão sentadas na portaria, dá um murro no botão para chamar o elevador. Quando o elevador chega, rapaz, o assessorista vai logo dizendo assim, para que andar o senhor vai. Aí o português todo enfesado e responde logo, cuquei um, já errei o prédio mesmo. A mulher chega no dentista, rapaz, tira o vestido, a calcinha e deita na cadeira. O dentista fica todo espantado e diz, acho que a senhora se enganou. O ginecologista fica aqui do lado. Ela diz, não, não me enganei, não. Na semana passada, eu estive aqui com o meu marido. Aí o dentista se lembra, disse, ah, agora eu me lembro. Eu coloquei uma dentadura nova nele, não foi? Ela disse, foi. E eu quero que o senhor ache a dentadura aqui, ó, ó, ó. Aí começou aquela música danada e o Bebo se levantou, trocando as pernas, ia lá, ia cá, voltava com lá, voltava cá. E foi se dirigindo uma senhora que estava toda de preto, né? E pediu assim, a madame, a madame me dá o prazer desta dança. Aí a senhora respondeu na mesma hora, né? Se não, por três motivos. Primeiro, o senhor está Bebo. Segundo, não se dança o hino nacional. E terceiro, eu não sou madame. Madame é a sua mãe. Eu sou o padre dessa paróquia, viu, safado? A avó do vagabundo, porque tem vagabundo que é sem vergonha mesmo, né? A avó de Raimundinho, que era vagabundo, sem vergonha, morreu e deixou aquela fortuna todinha, né? Para o menino. O menino sem vergonha que era danado, vagabundo, desmantelado. Aí ele pega e manda imprimir umas centenas de santinhos para enviar para os amigos, parentes, comunicando o falecimento da avó, né? Aí nos seguintes termos, dia cinco do corrente às seis horas da manhã, vó Joanita e eu passamos desta para melhor, Raimundinho. Sininho conversando com a avó dele, aí diz assim, diz assim, vovó, vovó, nós estamos num apartamento novo lá, é tão legal. É mesmo, meu netinho. É, vovó. Olha, eu tenho um quarto só para mim, minha irmãzinha tem um quarto só para ela, a empregada tem um quarto só dela, só o coitado de papai que vai continuar dormindo com a mamãe. A menina liga para o namorado e diz assim, oi amor, vamos para o cinema hoje, está passando um filme tão legal, vamos lá, vamos, ele diz, vou não. Mas para o que, meu amor, vamos, não vou, vamos, meu amor, chegando lá no cinema, nós compras refrigerante, pipoca, eu seguro no seu negocinho bem gostoso, ele disse, não vou, já falei que não vou. Mas para o que? Porque minha ex-namorada ligou para mim ontem e eu vou é com ela para o cinema. Mas porque, o que é que ela tem que eu não tenho? Eu disse, mal de parque só. Estava comendo num restaurante, aquele negócio danado chegou, chamou o garçom, aí disse, ei rapaz, vem cá, que negócio é esse aqui, para um cabelo aqui no meu prato? Aí o garçom olha, pega assim e diz, ah, meu amigo, isso aqui não é nada não, isso aqui é apenas um pelo do saco de feijão. Aí ele disse, ah, bom, então me traga uma cerveja aí. Aí o cara disse, feijão, uma cerveja aqui na mesa cinco aqui, por favor. Como vai visitar um hospício? Quando chega, vai caminhando do lado do diretor e nota que dois matutos, né? Aqueles doidos matutos, aqueles loucos, meio matutos mesmo. conversando aqueles dois, assim, de longe, aquele negócio, e de repente ele mexendo o lado, de repente ele começava a dar gargalhada, sabe? Eram as gargalhadas danadas. Aí ele, na última vez assim, ele percebeu que o caba não riu, ficou sem rir, né? Aí chegou e disse, e o que é que ele está fazendo? Aí o diretor disse, eles estão contando piada para si mesmo. Mas eu reparei que, na última vez, na vez anterior, ele não riu, não. É que essa piada eu acho que ele já conhecia. Aí o diabo liga para São Pedro e diz, estou lhe desafiando para uma partida de futebol. O céu contra o inferno. Aceita? Aceito sim, diabo. Mas honestamente, eu vou lhe dizer a verdade, sabe? Todos os melhores jogadores estão aqui no céu. E você não vai formar um time que ganhe da gente, não, né? Isso aí o diabo disse, pode ser. Mas eu tenho que informar o senhor também que os piores juízes do mundo estão também aqui no inferno. Cara, rapaz, vai fazer análise, né? Com aqueles psiquiatras, aqueles negócios todos. Aí durante cinco anos acaba fazendo análise com aquele psiquiatra. O psiquiatra vai e descobre que ele, o pai, o avô e os cinco tios tinham tendência homossexual, né? Aí o analista abismado aí vai e pergunta, rapaz, não tem ninguém na sua família que goste de mulher, não? Ele disse, tem, claro. Minhas duas irmãs são doidinhas para a mulher. Uma biada daquelas de igreja, rapaz, topa com o bebo, né? Estirado na calçada e resolve passar um sermão no bebo. O senhor devia se envergonhar de beber tanto. Devia ter mais respeito consigo mesmo, principalmente com Deus. O senhor não tem fé, não, é? Aí o bebo diz, lógico que tenho, lógico que tenho. Eu sou devoto de dois santos. Ah, é mesmo? E quais são os santos que o senhor é devoto? São Rizal, quando eu estou de Ressaga e sanduíche quando eu estou com fome. Três bichinhas estavam conversando e queriam saber, as três, né? O que é que elas gostariam de ser na outra encarnação. Aí a primeira bichinha diz assim, eu gostaria de ser uma cueca para ficar grudadinha no negócio o dia inteiro. Aí a outra disse, eu, eu gostaria de ser, eu gostaria de ser um halteres para ser segurada por aqueles bofos fortões. Aí a terceira vai e diz assim, pois já eu gostaria de ser uma ambulância. Aí as outras dizem, mas bicho, é uma ambulância estranha, que coisa estranha é isso? Eles se imaginem só, eu toda vestida de branco, com a faixa vermelha na cintura, um rubi na testa, aí eles colocariam um homem inteirinho dentro de mim e eu saia gritando, uau, 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 da rapaipia mesmo que desmantelho pesado. Aí um casalzinho namorando no jardim, a menina com o menino, o sininho, aquele moleque desmantelado e tal, desmantelho todo. Aí eu sei que chegou lá para as tanto, o menino diz assim, me dá um beijinho. Aí a menina diz, dou não. Então me dá um abracinho. Dou não. Então deixa eu dar um cheirinho em você. Deixo não. Então, então larga o meu pintinho que eu vou embora. Aí o moleque sininho observa o padre e o padre Assis lá em Picuí, né? Batendo lá, né? Ajeitando uma cerca, tal, no jardim da igreja. Aí anota aquela intenção do garoto, aí o padre Assis chega e pergunta, né? Se você quer aprender como é que se conserta a cerca, não é, meu filho? Você não é um padre. Eu estou só olhando aqui que eu estou esperando o senhor dar uma batida com matelada no dedo que eu quero ver o que é que um padre diz quando dá uma matelada no dedo, viu? Numa festa, o bebo desbocado, rapaz, começa a contar uma piada suja. Aí diz, aí no navio que vinha da África e que atracou aqui, aí chegou, rapaz, aquele monte de negão lá, tudo com um negócio desse tamanho. Ao ouvir aquelas palavras, aí a senhora que estava presente lá, foram saindo indignadas. Aí o bebo diz, tenha calma, tenha calma, suas assanhadas, o navio vai ficar há uma semana aí, não vai embora hoje não. A senhora chega, né? Um cabra bem gozador, aí pergunta, quantos anos você me dá? Aí o cabra diz, bem, pela sua pele, eu vou lhe dar uns 20 anos, pelo seu cabelo, uns 19, né? Pelo seu corpo, uns 18 anos. Oh, mas que galanteador, calma aí, calma aí que eu não fiz a soma aí desses negócios todos. O amigo vai, rapaz, comentando com o outro, né? Diz, olha, sábado eu vou dar uma festinha lá em casa, não deixe de ir não, é super fácil, chega lá no meu apartamento, viu? Meu prédio você conhece, aí fica no sexto andar, a porta fica de frente ao elevador, é só você chegar e tocar a campainha com o cotovelo. Aí o cabra diz, com o cotovelo? É, é, rapaz, com o cotovelo. Mas que papo é esse, rapaz, tá ficando doido? Eu não tenho, eu tenho um dedo, rapaz. É, e quer dizer que você vai chegar na festa com as mãos vazias, é, meu irmão, né? Aí no fim de semana, o moleque sininho foi passar o tempo folheando aqueles álbuns velhos de fotografia, tudo antigo, né, da família, aquele negócio, aí veio a foto do pai, quando era jovem, pergunta pra mãe, aí diz, ô mãe, quem é esse rapaz aqui? Aí a mãe dele diz, meu filho, isso aqui era o seu pai, na época do cursinho. Ah, se esse aqui é meu pai, quem é aquele careca que mora aqui em casa com a gente? A mocinha chega em casa, rapaz, depois da lua de mel, foi pra lua de mel, aquele negócio todo, aí chegou em casa reclamando com a mãe, ai mãe, eu não aguento não, mãe, o meu marido tem um negócio muito grande, machuca demais, mãe, eu não aguento não, o que é que eu faço, hein mãe? Ah, minha filha se vira, ai mãe, se eu me virar, aí é que vai ser pior mesmo, aí é que vai doer. Como todo matuto que se preza, eu vim morar no sul do país, né? Cheguei no Rio de Janeiro pra morar, aquele negócio todo, fui logo numa loja lá no Rio pra comprar um pinico, né? Que eu tinha que comprar um piniquinho pra fazer o desmanteiro, quando eu cheguei na loja pra comprar o pinico, cheguei lá, o carioca me atendeu, né? Aí eu disse, rapaz, moça, eu queria por favor um pinico daquele ali, aí o homem olhou assim, esse pinico, o que é isso? Eu disse, rapaz, oxente, é aquele negócio que tem ali, aquele objeto ali, ele disse, rapaz, esse objeto aqui nós não chamamos de pinico não, a gente chama isso aqui de Paraíba, eu disse, rapaz, é mesmo? Aí ele disse, é, eu disse, então tá bom, então me dê um daquele ali, ele disse, de que tamanho? Eu disse, do tamanho que cabam os dois cariocas dentro, viu? Que diabo, rapaz, Lucifer, muito ousado, aí resolve aparecer, em pessoa, na igreja, no meio da missa, rapaz, foi aquele fuzoei, quando ele chegou lá, homem, todo mundo correndo, aquela confusão da molesta, e todo mundo, a correria, o gente por cima de gente, e tá, e só seu manézinho pinheiro que ficou lá, permaneceu lá no meio, o povo lá no meio da igreja, o povo todo embora, né? Aquele negócio todo, aí sentado lá, e o diabo chegou surpreso, aí olhou assim pra ele, e disse, como é que é, vovô? Não vai ter medo de mim não, é só você que não vai ter medo de mim? Claro que não, meu irmão, claro que eu não vou ter medo de você, eu sou casado com sua irmã há 29 anos, rapaz, não é preciso não, estão conversando, um alemão, um americano e um brasileiro sobre esporte olímpico, né? Aí o alemão diz, com uma vara de 3 metros, eu pulo 3 metros e 80, aí o americano, pra não ficar atrás, aí diz assim, pois eu com uma vara, do mesmo tamanho, eu cubro 3 metros e 90, aí o brasileiro não deixa pra trás, aí diz assim, pois vocês fiquem sabendo, que eu com uma vara de 18 centímetros, eu pulo em cima de uma mulher de 1 metro e 80, meu irmão. O marido chega em casa na hora da janta, aí tá lá aquela comida na mesa, o marido vai logo sentando, pega a colher, vai logo comendo, aí começa a reclamar. Ah, vi, marido, eu não aguento não, essa comida tá uma droga, rapaz, é a sopa salgada, a carne queimada, as batatas cruas, o tempero horrível, é preciso despedir hoje mesmo essa cozinheira. Aí a mulher diz assim, já despedi ontem, quem fez a janta hoje foi eu, meu bem. Rapaz, o caba velho, coroa, né, arruma logo a menina de 15 anos, esses desmantelhos todos, né, aí pegou a menina, levou pro apartamento dele, e começou aquele namoro danado, eu sei que deram a primeira, depois que deu, meu irmão, o caba pegou o cigarrinho, foi fumar lá, o velho e tal, a menina, aquela franguinha bonitinha, insaciável, doida, né, aí chegou e disse, bem, vamos brincar mais um pouquinho, aí ele olhou, tenha calma aí, meu bem, tenha calma aí, o seu brinquedo é de encaixar, mas o meu é de armar, não é assim, não, o caba já desconfiado, que a mulher tava botando chifre nele, aquela confusão da mulher, que uma vez chegou em casa, quando ele chegou revoltado, já chegou com a arma na mão, né, porque sabia que ia pegar, quando pegou lá o ricadão, em riba da mulher do cabo, o caba pegou a arma, e disse, eu vou matar esse cabo agora, a mulher disse, peraí, tenha calma, que é isso, você tá doido, você vai matar o pai dos seus filhos, vai, paroquiano, rapaz, chega da igreja, aí aborda o vigário, né, chega lá pro padre, aí diz assim, na porta da igreja, se padre, o senhor acha justo, ao homem lucrar, com o erro do outro, aí o padre disse, não, de forma alguma, meu filho, isso aí seria pecado, então me devolve, meus duzentos reais, que eu paguei pra mim casar, rapaz, e eu andando assim, da rua, pra o sítio, quando eu ia no meio, no meio da estrada, aí via aquelas duas luzonas grandes, sabe, eu olhei assim, eu disse, eita rapaz, é um farozão bem grandão, no meio de um mato, de que danado é aquilo, aí eu fui lá olhar, né, aí vi aquele, aquele homem, né, sentado lá, com aquele negócio, aquelas posições, de que danado é isso, rapaz, eu olhei assim, aí eu disse, só pode ser um disco voador, isso é um ET, né, aí comecei a dizer, se Tonho, agricultor, terráqueo, querendo fazer contato, aí eu sei que o cabalhou assim, aí, eu, Tonho, agricultor, terráqueo, querendo fazer contato, aí ele olhou e disse, se virindo, motorista da Itapé Mirim, querendo cagar, vá-se embora, pelo amor de Deus, o cara quase se separando da mulher, cheio de dívida, rapaz, encontra aquela lâmpada de Aladim, né, a lâmpada mágica, bonita, ele foi dar uma esfregada na lâmpada, aí saiu, saiu um gênio, aí, meu amo, você tem direito a dois pedidos, mas tudo que você pedir, a sua sogra receberá em dobro, ah, é, então, eu quero, eu quero um milhão de dólar, aí o gênio botou um milhão de dólar lá e disse, aqui estão o seu um milhão de dólar, nesse mesmo momento, a sua sogra recebeu dois milhões de dólar, sabonha, então, faça o seguinte, gênio, me dê uma surra que me deixe meio morto, pega um amigo aflito assim, aí diz aí o outro, disse, Antônio, 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 rapaz, tu não sabe dar maior, rapaz, o Chico tá internado no hospital, o quê? O Chico? Internado, rapaz, tu tá doido, rapaz, no hospital não pode não, não acredito nisso, rapaz, ainda ontem eu vi ele lá no bar de Elmo, com uma dona gostosona, rapaz, pois é, a mulher dele também viu, se o viz é seu maior tesouro, aqui tem bom, no cantão e no escorço, eita, meu filho, gostou, deu muita risada, é as meia nove, as meia nove, melhores piadas do Tonho dos Coros, volume doze, uma piada encangada na outra, e de meia nove, é muito melhor, né? Se você tá no canal do YouTube, por favor, se inscreva aí, Tonho dos Coros no YouTube, se inscreva aí, macho, se inscreva aí, esbaforido, vai, vai, se inscreva aí, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é importante pra nós, se você tá ouvindo pela sua, aplicativo, pelo seu aplicativo de áudio favorito, sua plataforma de áudio, deixa aí, se inscreva também aí, se inscreva, Tonho dos Coros Podcasts, Tonho dos Coros Podcasts, aí nós estamos importantes, é o volume doze, é o doze no volume, é, semana que vem tem mais, e você sabe que todo dia tem uma fuleiragem diferente, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no aplicativo de áudio, então, você não pode deixar de seguir nós não, esteja sempre presente aí, nas nossas comunidades, porque é só fuleiragem, valeu meu filho, até semana que vem com mais piada, você sabe que essas piadas é o dos arquivos do Tonho, que é um arquivo grande de piada, que nós já gravou para a rádio do Brasil todo, e aí nós estamos mandando para você, tá certo? Você vê que a voz do Tonho está até mais novinha, nós era mais novinha ali, viu? Vamos lá, meu filho, semana que vem tem mais!